E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pela primeira vez trazendo aqui o Lego Worlds, atrasada né, porque saiu ontem na Steam né, ficou disponível ontem, dia 1º de junho na Steam, mas infelizmente eu não consegui tempo pra gravar, editar e postar o vídeo ontem mesmo, tá? Eu não quis postar também tarde da noite porque ia ficar muito tarde mesmo, então já é complicado postar vídeo durante o dia que as views são muito baixas, imagina postar de noite, que é pior ainda né, mas enfim. Bom galera, brincadeiras à parte, eu ainda não joguei muito esse jogo, eu instalei ontem à noite, tá? E testei um pouquinho e tal, gostei do que vi até então, tá? Lego Worlds é assim, parecido com Minecraft, todo mundo diz, ah é Minecraft no Lego e tal. Como dizem assim, sempre houve um quê de Lego no Minecraft né, tanto que a Lego já lançou também o Minecraft em pecinhas né, vocês sabem que tem Minecraft no Lego né, não sei se tem aqui no Brasil, mas eu já vi que tem fora do Brasil, em alguns sites geek, eu queria muito ter um desses pra me montar aqui, porque é muito legal isso né, é muito interessante. Bom, esse jogo ele traz mundos de blocos de Lego, gerados proceduralmente, tá? O que seria isso? Seria mundos aleatórios, que nem o Minecraft mesmo, você gera um mundo aleatoriamente. Esses mundos podem ser manipulados pelo jogador de peça a peça, tá? Com ferramentas de transformação, também podem ser encontrados tesouros escondidos pelo mundo, que dão acesso a novos itens e tal, que permitem que o jogador altere o ambiente, construa veículos terrestres, aéreos ou marítimos, tá? É muito interessante mesmo, tá? O jogo custa R$ 27,99, está em acesso antecipado, disponível na Steam, e vai ficar desse jeito como acesso antecipado até o começo de 2016, conforme eu li aqui numa reportagem que saiu na internet, tá bom? No começo de 2016 o jogo vai ser mesmo lançado na versão completa e tal, e parece que vai ter também o modo multiplayer. Aí vai ser massa demais, imagina você poder estar jogando com seus amiguinhos o Lego, né? Ia ser muito massa mesmo. Então vamos lá jogar um pouquinho pra mostrar pra vocês como é o jogo. Quando você entra aqui, basicamente, nós temos esse menu aqui, ó, Você usa o mouse pra manipular esse menu, tá? Esse aqui é pra carregar o mundo, que já existe, no caso eu já joguei um pouquinho, eu já tenho o mundo aqui que eu joguei. E aqui são as configurações, tá? Configurações básicas, música, volume, vídeo, tá? É bem básico mesmo, então não tem muito o que mostrar. Aqui nesse menu temos os personagens, no momento tem essa menina e esse velhinho aqui. Os dois são iguais aqui, eu não sei qual é a diferença, parece que esse aqui ele é mais destemido, né? Mais explorador e tal. E esse aqui é um carinha mais tímido e tal, mais preocupado. Essa menininha aqui também é bem legalzinho e eu vou com ela, com certeza. Pena que não tem como editar, assim, cor de cabelo, roupa, essas coisas. Por enquanto, talvez tenha, né? Quem sabe no futuro, tá? Então, basicamente, é isso aqui. É bem simples mesmo o jogo. E eu vou criar aqui um mundo novo. Você pode colocar um nomezinho do jeito que você quiser. Colocar o básico, que é Dricks, né? E aí você pode mudar também aqui, ó, as coordenadas. Tem vários mundos. Você vai fazendo assim e vai mudando conforme você vai clicando aqui. Ó, aqui é água pura, não tem mais nada aqui. Aqui tem lava, tem verde, área verde tem lava. Não é legal isso aqui. Esse aqui tem pouca terra, tem muita água e assim vai. Olha esse aqui, cheio de lava, vulcões, crateras. Vamos nesse aqui. Você pode virar aqui assim, ó. Muito massa. Olha aqui que massa. É como se você estivesse jogando o Lego de verdade, assim. Só que, né? É digital. Olha aí, ó. Muito legal. Então, vamos lá, galera. Vamos nesse aqui. Vamos colocar o nome de novo, porque mudou. Dricks. O nosso personagem já começa, assim, caindo do céu, do nada. E esse aqui é o nosso mundo. Mas que maravilha esse mundo, cara. Basicamente, você vai usar as teclas A, W, S, D. Ó, pra caminhar. E existem itens no chão, assim, que você pode... O que é isso? O que é isso, mano? Vamos lá ver. São esqueletos, cara. Esqueletos. Vamos atrás deles. Vocês estão vendo que eu estou caminhando e estou coletando várias coisas. Os esqueletos estão correndo porque está amanhecendo, eu acredito eu. O que? Vocês estão matando o cavalo? Como assim? Não, não, não. Aff, eu acho que eu bati no cavalo sem querer. Mas, enfim. Vocês viram que você apertando a tecla F, ela faz golpes. Ou então você clica. Tá vendo? Também é o mesmo efeito do S. E as boas e velhas moedinhas do Lego, né? Com certeza. Boa. Um negócio legal aqui também é montar nos cavalos. Olha que bacana. Olha que bacana. Temos um cavalinho aqui. Calma aí, cara. Eu só quero montar em você, tá? E ele sai por aí. Olha que massa. Olha que lindo aquele cavalo. Aí aperta E para sair. Eu quero aquele cavalo lá. É um cavalo? Não, eu pensei que era um cavalo. Uma vaquinha? É uma vaquinha. Dá para montar nela? E sempre que acontece uma coisa nova, tem essa animação assim. Vamos lá, vaquinha. Olha, a vaquinha corre. Olha o que que temos aqui, galera. Temos destroços aqui. Pera aí. Um avião. Vamos ver que dá para entrar no avião. Olha lá. Para voar no veículo. A WSD. Ou left click road. Aff, mano. Eu sou péssima. Space para subir. O que massa. Agora... Pera aí que eu vou de um pouquinho em pouquinho. Eu não consegui. E control para baixar, eu acho. Isso. Ok. Vamos pousar aqui. Muito bem. Que massa isso, cara. Olha, tem gente ali. Pera aí. O homem das cavernas. Será que ele é mau? Ele tem medo de mim. Ele está fugindo. Não foge não, cara. Vem cá. Uga, uga. Oh, tem uma casinha ali. Vem cá, cara. Vai fugir? Vamos ver o que é essa casinha aqui. Uma abóbora. Tem um negócio aqui. O que é isso? Parece uma cápsula. O que seria isso aqui? E não dá para quebrar. Eu acho que ele estava me tentando que eu... Me chamando para eu ir atrás dele. Não é possível. Cadê ele? Vem cá, cara. Será que eu não vou conseguir te alcançar, não? Então, nós... Ai, eu consegui. Eu acho que eu consegui pegar. Olha isso. Nossa, mano. Eu estou no topo da árvore, cara. Olha que legal. Olha, esqueleto. Esqueleto. Vem aqui, esqueleto. Esse esqueleto, ele gosta de... De pegar cavalos. O que? Vem aqui, ô, penteiro. Estou com um coração só. Vou morrer. Aff. Um carro, cara. Achei um carro. Cara, isso aqui em multiplayer vai ser muito legal. Mas isso aqui vai precisar melhorar um pouco a questão de mapa, né? Performance. Quem tem computador bom é que vai... Vai se dar bem, né? Quem tem computador ruim vai conseguir. Ops. Cara, eu só queria passar por cima de você. É. Eu vou passar por cima de você. Um urso. Chegamos num bioma tipo de gelo. Vamos ver. Olha que lindo. Será que ele é mau? Oi. Oi. Tudo bem? Dá pra subir nele. Ok. Olha. Olha lá, gente. Lava. Nossa, o mapa é muito, muito massa. Será que dá pra entrar aqui nessa casinha? Dá não, né? Ô, quebrei, cara. Não acredito. Não é hora que eu quebrar. Não quero quebrar. Deixa eu mostrar o bruxo. O bruxo. O feiticeiro. Aqui, um feiticeiro do mal. Oi, aí. Olha, ele é um bruxo do mal. Aqui, cara. Foi pro saco. Olha, um dragão. Um dragão. Um dragão. Será que dá pra voar nele? Já é o que dá. Fly. Fly. Space, space. Olha, que legal. Que massa, galera. Tem que ficar dando space, space. E a tecla de AWSD. Pra descer, é control. Fica lagado. Extremamente lagado. Vamos descer. Tem uns igluzinhos aqui. É a impressão minha. Vamos descer aqui no iglu. Adorei. Adorei esse dragão vermelho, cara. Meu preferido aqui no jogo. Bom, vamos ver aqui. O esqueminha de criar. Como é que é. Deixa eu ver aqui. Olha, dá pra mudar. Não. Mudou a pessoa. Eita, Pegas. Cadê meu cabelo? Ah, bom. Ufa. Olha, dá pra trocar o cabelinho? Roupinha. Legal. Braço. Ok. Aqui, eu acho que é o esqueminha de terreno. É pra adicionar terreno. Você seleciona e vai adicionando. Olha que massa. Aqui, pra remover. Vixi, olha o buracão que a gente fez. Ok. Aqui é pra nivelar, eu acho. Vamos ver aqui. Eita, Pegas. Smooth. Eita, nós. E aqui. É pra aprofundar. O que mais que temos aqui? Cor. Podemos pintar. Ele pinta os blocos. Tudo branco. E aí, eu posso colocar uma corzinha amarela. Ó. Mesclado, ó. Legal. Ok. Eu acho que é isso, basicamente. Cursor 5. Eu não sei ainda muito como criar as coisas aqui. Mas, eu vou aprendendo com o tempo. Porque eu não vi ainda nenhum vídeo de alguém ensinando e tal. Tô testando aqui sozinha. Tô testando aqui com vocês. Então, eu não sei ainda como é que é. Pra fazer uma construção legal e tal. Tem que ver. Como é que é isso aqui direitinho, com calma. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. E de fazer muitos comentários. Que eu adoro receber comentários, tá? E... Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.